Estou aqui em Ourinhos, voltando pra casa. Vou mostrar pra vocês só um pouquinho aqui, ó. Ali na frente é a Santa Casa. Vira aqui bem devagarinho, né, ó. Bem devagarinho. Pronto, a boa, a boa. Vira com o que é isso? É assim? Tem bastante cardiologista, gente. Clínica ali, olha. Coração, fisioterapia, fisioterapeuta, ortopedista. Gente, é muita coisa aqui. Olha essa praça aqui. Aqui sempre vem gente de Paraná, de Assis, de outro lugar. É verdade. Olha só uma ambulância de Samuel passando lá. Que Deus tenha misericórdia de enfermos, né? Em nome de Jesus, amém. Tchau. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de Ourinhos, só um pouquinho que a gente vai embora, né, agora? Um pouquinho de Paraná e tá pra isso, ó. Como dá? Um pouquinho da gente aqui, vai, hein? Em linha à direita, na rua dos Expedicionários. Eu tô vendo que eu tô sentindo de alho, né? Não, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma. Calma, calma, né? Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Aqui não sei se é centro, se é agroso, não certo? Que coisa que eu vi aqui Em 300 metros, vire à direita na rua Cardoso Ribeiro Vire à direita na rua Cardoso Ribeiro Vire à direita na rua Cardoso Ribeiro Virão brasileiro Vire à direita na rua Cardoso Ribeiro Vire à direita na rua Cardoso Ribeiro Vire à direita na rua Cardoso Ribeiro O que é que fica no meio? Mas é inspecionante. Então, vamos lá. Vamos lá para o que ele está. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos você passa no método diferente, é assim, você não tem hernia de disco, é uma protusão, protusão não é hernia, não é aquela coisa que fica cortando você, agora esse negócio de pôr limão aí deve ser circulação mesmo, aqui né, é uma coisa que tá, a circulação daqui pra cá, as mãos, as mãos ficam, as mãos ficam, mas onde ele vê, eu vou levar pro doutor vê, porque, e olha que essas protusoninhas já são 19%, 20% de 2019, 20%, 20% de 2019, vai começar a passar na chute. Gente, estamos aqui em Ourinhos, né, a pessoa que ficou, né, graças a Deus. O Acardo dos Ribeiros, realmente. A Avenida Expedicionária. 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 Passaria da Martins, que é o vinho da Silva. Curta, acentuada à esquerda para permanecer na rodovia Raposo Cavares. Muito girado. Um gestionamento que eu vim, porque estou arrumando a pista do barulho, então. Precisa de uma letra. Retorno aqui. Retorno. Retorno aqui. O doutor te passou o roninho? Tava assim, papai? Passou, não. Tem cara, tem cara. Vai. Precisa comprar. É um negócio. Vem outro lugar. Diz pra essa casa agora. Também em barulho. Mais barulho também. Isso aqui é uma área que vem lá, fiz o roninho aqui também. Beijorinho também. Tem Moreira. Tem casa pra lá também. Só o clube, assim, está ligado Então os ourinhos vão retornar para Assis, para mim é o mesmo, só que é de cá para lá, se dá para cá, cá está lá, o rinho, salto grande, depois o carimbo, o carimbo, eu não vou ficar, não vou ficar, mas imagina dirigindo com o Ezer, como que vai fazer amor? Fala ai! Eu dirijo tanto com o Ezer, a 300 metros vindo a esquerda, meu pai eterno, quanto que dá a 200 metros, 300 metros, tem 100 metros! A gente falou de coisa que comer, o senhor já fecheu muito, se cabeçou. O senhor ia descer do carro, ia medir o chão. Não esqueça que era a irmã que desceu do carro, que ficava pedagem, né? Pedagem. Pedácio, né? Engraçado. Não, ela parou o carro do lado, porque... A gente não está. Música Samu... Samu Upayama, para lá. Eu acredito que fomos um homem, né? É um homem, né? Até que deixou uma senhora lá. É um homem. Você viu que saiu lá de Assis perto do homem, para fazer examinamento aqui? Estou especializado, né? Você vê lá... A gente tem uma placa de couro no centro, que vai na família. Colônia, estou falando de couro no centro. não, não. Vigilante, dia 3x4. Conheci como uma.... Quando dia me chama o QR entendeu? Vou pensar... Conheci como um determinado primeiro... Qual é? Minhaenga... Minhaenga... A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a nossa pizza aí, gente, olha o que é isso aqui, gente, olha o que é isso aqui, gente, olha o que é isso aqui, o que é isso aqui, esse pedaço aqui dentro? É a mesma coisa, o que é a qualidade dela é o básico. Você vai fazer o fredo? Eu nunca peguei, ela vai fazer o fredo. Ah, você vai fazer o fredo, né, mano? Ah, ela corta o Brasil de sul, é lá, ela vai lá, vem do sul, vai lá para o norte, mano. E ela passa aqui, mano. A gente tem que saber o fredo, você sente que o fredo é, o que é o fredo é. A gente tem que saber o que é isso aqui. E esse é o fredo também. Tá bom? Entra aqui. Isso aqui é para a Marília. Aqui você pode entrar aqui, já desceu o alarme que é meu poder de vir lá embaixo, né, pra paralar é aqui, você entra e faz um controle aqui, O que é que é esse? Vai do controle aqui perto do dentro do barco O senhor guarda, você vai de pé de milho, viu? Milho, pano, aponta o milho O senhor vai de pé de milho, né? Fazer uma milho de milho, né? O senhor entre Então, o senhor, o caminho da roça, todo, né? Limite e saldo grande, o Vinho, vamos láinar o saldo grande que a Login Gai traz traction Obrigado, quer dizer, inter Silence ��랑 formatting não é meuu, não gostei, né? Porque sempre tem que ir fazendo, né? A loucura se fazendeiro, não fazendeiro, mas não posso pegar a amizade com a gente. Quero pegar a amizade com a gente. Tem gente, tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente, tem gente. 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 Estamos, gente, na BR, 374, em relação ao braço da BR, que é o braço grande ali, ó. Nós viemos aí, né? Será que as mulheres estudam esse salto alto? Porque as pessoas chamam de salto grande. Será? Salto alto. Estou paritão, mas... Vamos, hein? Tá bom, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. o negócio de lixinha e gosta de lixinha, acho que 17 anos que esta passando na merda você sabe o que é motorista de olhos de viagem, é uma clasinha do seu lugar, a sua local e o que é um local aqui, você ia ter achado um caroche sem gostar E aí Como é que chega a viajo? Agora eu acordei a viajo para encher o lado. É, para as plantinhas também sempre olhar as plantinhas. Só com a atirada dos joelhos. Desencontro. Desperdito, certo? Nada bem, né? Nada bem, né? Será que ele vai pegar o outro nariz? O outro nariz. 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 Ai, ai, ai. Ainda que aquela... É aquele negócio fácil que você está com o outro. Olha o negócio dentro da gente. Está com o outro, no braço. O problema com o outro é... O que será que ela com o outro? Tem que ter que usar um confesso assim? O braço. O braço. O outro nariz. O outro nariz. O outro nariz. O outro nariz. O bichinho da Gota Serena Meu pai falava isso Meu pai é baiano Os baianos ainda falavam isso Meu pai falava, ele é baiano, eu sou baia E minha mãe também, eu sou baia O pai tinha cabelo de coquinha O pai tinha cabelo de coquinha Você vê a Nancio Hélio, com aquela costa que se parece O nariz definitivo, assim, muito bonito O nariz da Nancio está tão bonito O nariz dela e do Hélio Eles têm assim percoço A Nancio Hélio, com um pouco mais parecido Ela tá bem bonita E a Marquesa Parece bastante O nariz dela O nariz dela O nariz dela É mais escuro do que a doente O ariz dela Ela é mais escuro Ela é mais escuro Ela é mais escuro Ela é mais escuro porque se era doidinha, se era moreninha, que teve as irmãs dele, que teve as irmãs dele. Nós vemos tudo, a Suzy é morena clara, ela é uma caminha um pouco mais clara. O Davi não é nem moreno nem branco, ele é um posto transparente. O Davi tem uma força das vezes verdeado. Eu acho que o Davi nasceu, que nem nasceu. Lembre-se que o Davi nasceu, que nem nasceu. Lembre-se que o Davi nasceu, que nem tem probleminha do nariz, que nem. Saúde do bebê, depois, depois, que pode ficar melhor. Olha ali o limite, saindo do sol. Nós grandes, entramos em Ibirarema. O que é o que é? O que é o que é? Vaca sem ponta, calinha sem pé, joga essa. O que é o que é? O que é o que é? Vaca sem ponta, calinha sem pé, que é isso? Já vi essa, mano. Quando você era moleque, hein? É? E moleque, você era meu pé. E esse barulho, hein? Aí eu não... Você pegou no dinheiro? Por isso que vai ver. Não posso passar do... Eu nem sei como estou pisando agora, porque está com 60 e o fã. Mais quem está com 40 e o fã. Então, eu estou com 60, apanando isso. Agora estou com 60 por cão, não. Não, não, não. Passou? Tá com 40. Eu tenho 40 por cão. Agora estou com 60 por cão, não. Tem um pão aqui. Commida tudo. Comida tudo por cargarina. e com pão sem nada, com pão sem margarina só com água é um pão de água é água, tudo bem? não, 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 não Deus fez tudo direitinho cada coisa no seu cantinho e nada nos deixou voltar pode ver onde está o seu lugar e nada nos deixou voltar onde está o seu lugar qual é o seu lugar? o seu lugar? o seu lugar, o seu lugar? o seu lugar é o seu lugar o seu lugar? o seu lugar mais longe o seu lugar mais longe tranquilo é a gente que vai? fala assim, mais longe possibile tem que ser um lugar onde tem ando pode ser um lugar deserto e seu presente e o caso de ir na parte e o arquiteto não sei por favor e aí 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 um playlist, tem playlist da cidade, de alguma cidade do interior no canal já moro no Ibirarema, Latina, onde vai mesmo agora? Maracai, Florinha, Florinha só tem muito, sim, Sonho Novo Floral só tem muito Latina também, só um tipo de gelatina só um pouco, não tem muita coisa não porque a gente cheia um pouquinho e já enjoa, né? já que enjoa, a gente tem nada a fazer mas passa um vez em quando quando passa um vez em quando na verdade não, vai conhecer, só passar nas coisas o que eu percebo? tem rua, tem flora, tem barco, tem casa tem céu, sol, a noitinha, mesmo o mesmo sol que ele tem pra nós lá em Azul, ele é pra nós lá em Itatia ele é lá no outro lado, né? eu vou pegar o Japão eu vou pegar o sol, né? eu vou pegar o sol, eu vou pegar o sol eu vou pegar o sol, eu vou pegar o sol eu vou pegar a fumaça, não é lá, não, deve ser da possível olha a fumaça, olha a fumaça olha a fumaça, a brilheta, aquela usina lá olha, olha a fumaça, então, eu vou pegar o sol deixa eu ver quem eu quero deixa eu ver, que ele vai achar deixa eu ver, é chupané dizem que são o sol o sol vamos était 17, pronto, o partido é 28 e a gente volta 35, oh, não, é longo Tomem distância. Sempre. Estou sem... Sempre. Soberino. Está muito bonito, assim. A gente vai até virar com massa, né? A gente vai até virar com massa, né? Silo. Silo por tequilo. 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 Milite, Polo e Tal e Mirareba. Estamos chegando, sim. Estamos chegando, já estamos chegando, sim. Cada vez mais perto. Estamos chegando, não. Eu vou te coger. Falando. A gente vai ficar tenteo de alto, né? Mas a gente vai ficar tenteo de baixo. Gente, olhe. E aí. O que ela... Vai com o cheiro. Meu Deus... Vai com o cheiro. Que cheiro. Cheiro de carnice. Meu Deus amado, que carnice, amor do céu. Que cheiro de carnice? Vai com o cheiro. O que é que tá acontecendo? Corte. O cheiro é doce. É doce, bendito. Gente, cheiro na usina, sabe? A usina pra lá, por que tá lá no cheiro? Só cheiro a lá, os pedaços. Eu mesmo faz. O vento sopra, gente. Ai, ai, ai. Ai, insuportável. Ai, insuportável. Tem que passar com o emendor. Virar pela boca, ó. Não sentia. Ai, a boca não sentia. Nossa, meu Deus. Gente, só ficar nisso. Acho que é aquela usina lá, ó. Tô lendo lá pra gente, lá pra gente. Olha lá. Cheio de dinheiro, mas se pede pra caramba. Meu pai. Meu pai, meu pai. Cheio demais, né? Tô fazendo cálculo. Minha luz já tá chegando, né? Minha luz já tá chegando, né? Eu me perguntava lá ontem. Antes de ontem. Acredito com a mesma blusa. Gente, eu não sei. Verdade, o carro é mau. Acho que ele tá pegando. A intenção de liberar, né? Conforme o peso, ó. Acaba com as faltas. A intenção de liberar. A intenção de liberar. Enfocado, né? Pois. A intenção de liberar. O que é o que é o que é o que é? O que você vai gostar da dívida, ele vai refazer. O que você vai gostar da dívida, ele vai refazer. Só se o seu carro está indo lá para com a hélice, você pode ir para a frente, ele dizia, depois para com as pedaços, mas ele dizia, o carro não é decisivo. Helicóptero real. Você vai ali pelos milhares de cima. O carro que tinha me decidido. Eu não tenho essa ideia. Eu não entendo que ele ia trabalhar no mar. Mas o carro está indo mesmo. Já está indo para o mar. Um pouco de ciências nas costas. Mostra o carro as cenas. É uma coisa que você vai jogando no mar. O carro é um carro aberto. É um carro aqui. É um carro aberto. O seu nome é Jesus. 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 O seu nome é Jesus.